Olá meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? O bicho tá pegando aí no mercado, moedas sendo lançadas, muita coisa acontecendo no mercado em torno dessa moeda mundial, ou como você queira chamar o World Coin, tá? O que que acontece pessoal? Essa criptomoeda foi lançada no mercado, muita especulação, muita notícia, muito isso, muito aquilo outro, tá valendo 2 dólares e 42, olha, tá subindo bastante, só que, prestem bem atenção no que eu vou falar, esse preço aqui não é real, ah, Romário, por que que não é real? Por que meus amigos, prestem bem atenção, só tem 1% do supply circulando no mercado, 1% de 10 bilhões de tokens, que é 109 milhões de tokens, tá? Cara, se entrar mais 1% no mercado, ela cai 50%, se entrar mais 3%, ela cai pra menos de 1 dólar, então, assim, se você perguntasse pra mim, Romário, você compraria essa moeda? Você vai cadastrar sua íris? Você vai cadastrar seu olho? Não, não vou fazer isso, tá? Antes de eu começar todo o vídeo falando sobre o que eu vou fazer, olhando o gráfico dela, olhando como ela tá se desenvolvendo, você vai deixando o like e tornando-se um inscrito do canal. Se você quer saber tudo sobre essa moeda, o melhor vídeo de todos que eu assisti foi o do Lucas, do Investidor 4 2.0, eu quero saber o topzera, mas você pode usar o Criptomaníacos, o Investidor Sardinha, ou quem você quiser usar aqui pra ver o que essa moeda tá falando, tá? Eu não vou falar sobre o projeto em si, eu achei o projeto fantástico, tá? Mas não com o propósito que eles estão colocando, eu gostaria que esse projeto servisse para outras coisas, como prova de vida e outras coisas, mas isso é mais pra frente, para coisas de banco e outras coisas mais centralizadas, tá? Mas como uma criptomoeda em si, o projeto que solta 1% do supply e aí o preço fica inflado, o preço sobe, pra mim já eu não gosto muito, tá? Se tivesse um... cada vez que eles liberarem supply aqui, vai ficar muito difícil, muito difícil aí para o investidor. E vai chegar o momento que ela vai estagnar e aí o supply vai sendo colocado no mercado e ela vai caindo. Pode ser que com o tempo ela tenha uma valorização muito boa, mas não é a criptomoeda que eu compraria nesse momento, eu esperaria ela ter uma formação de fundo, esperaria o Bitcoin trabalhar. Olha, eu li o paper dela, li o projeto, eu li pra ela na Binance e não tive nenhuma vontade de comprar justamente por causa do supply. Pra mim é o único perfilho, pessoal. Pra vocês que querem ganhar dinheiro com criptomoedas, vocês têm que esquecer o projeto momentaneamente, tá? Pra quem quer ganhar curto prazo, pra quem quer ganhar a longo prazo, o processo é totalmente diferente. Pra quem quer ganhar dinheiro a curto prazo, pegar especulação, esquece, tá? Subindo, mete bronca e vai ser feliz. Mas se tiver caindo e você comprar numa região que não deveria, imagina, hoje, só no dia de hoje a gente tem taxa de juros nos Estados Unidos e vai aumentar, uma possível queda da Nasdaq e do S&P 500, e você paga R$2,39 nessa moeda e ela começa a cair bastante, você vai entrar aí em uma zona muito arriscada e uma compra muito arriscada, tá? Então, muito cuidado, não tem muito o que se falar. Pra você que quer estudar o projeto, melhor vídeo do Lucas que eu vi até agora, esse vídeo do Criptomaníacos também é bom, o vídeo do Word aqui é já falando outras coisas e por aí vai, mas você pode assistir esse vídeo aqui do Investidor 4.2.0, 4.20, que é muito bom. Olhando para a criptomoeda agora na Binance, tá, pessoal? A gente tem a criptomoeda, 3 dias de lançada, estacionou já nos US$2,39, a gente tem que olhar aqui para o quê? Se tem volume e olha o que que tá acontecendo, que coisa interessante, eu entrou o volume de início e o volume começa a cair cada vez mais. Se ligou? Volume com queda é sinal de que a criptomoeda vai continuar caindo a longo prazo, tá, volume aqui baixo. Ah, Romaro, mas e se não cair? Cara, se não cair, não caiu, mas você vai se arriscar. Ah, pra quê tanta coisa melhor no mercado te dando oportunidade? Tanta criptomoeda melhor nesse momento, podendo ficar mais barata, comprada mais barata, até porque, olha o volume de uma hora, tá caindo, é o menor volume das últimas, das últimas horas aí, desde quando ela foi lançada na Binance. Então, você tem que ficar de olho nisso. Tanta criptomoeda boa, você vai querer comprar uma criptomoeda que só tem 1% do supply circulando e vai ser injetado no mercado, muita especulação. Tá aí, esse é o investimento que eu não faria nesse momento. Talvez no futuro, em algum possível fundo, mas pra esse momento eu não compraria, tá? Essa é a minha análise aí para a WorldCoin nesse momento. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja um inscrito do canal. Se você quiser saber mais sobre o projeto, vai lá no investidor 4.20. E tamo junto, até a próxima. Lembrando que nada que eu falei aqui é recomendação de compra ou de venda, deixa o like e torne-se inscrito do canal.